O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Que maravilha, que versículo lindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia galera, povo abençoado, lavado, remido, preparado, ungido e prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus nessa madrugada, porque ele é bom e a tua infinita graça e bondade dura para sempre. Estou aqui mais uma vez, porque eu creio no poder de Deus, no poder da oração, na graça divina. Eu creio que Deus é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia galera, povo abençoado, lavado, remido, preparado, ungido e prontos para morar nos céus. Bom dia Edilene Campelo. Glória a Deus. Bom dia para você que já está chegando para orar comigo. Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade, por estarmos aqui na presença do Senhor, para te exaltar, para te glorificar. Bom dia para José Vilma, bom dia para Bianquinha, bom dia para a galera linda e abençoada que vai orar comigo. Bianquinha, beijo minha linda, beijo aí para Iris, para Isis, beijo para Yasmin, um beijo para Beatriz e beijo para todos. Bom dia David, bom dia Tiva, bom dia Hélder. Olha o Hélder Júnior está conectado. Bom dia para todos vocês. Que bom que vocês estão aí. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Bom dia Luara. Que Deus abençoe a tua vida e vocês que estão aí já pronto para receber as bênçãos dos céus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. É muito bom e gratificante nós estarmos aqui juntos para adorarmos ao nosso Deus, para exaltarmos o seu santo e poderoso nome. Eu creio muito, muito, muito na graça divina, no poder de Deus. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus é o tudo em nossas vidas. Quem somos nós sem Deus? Nada, absolutamente nada, porque é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá o ar que respiramos, é Deus que abençoa a nossa vida. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por tudo, pelo amor que ele tem nos dedicado, né? E ter nos dado o Filho amado Jesus Cristo único, primogênito, para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora. É o Senhor que nós adoramos e servimos. Que bom que ele nos proporcionou mais esse encontro. Que coisa maravilhosa. Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é pai. Deus é amor. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa madrugada mais uma vez, porque o Senhor tem nos concedido esse privilégio, essa honra. O Senhor tem nos abençoado, tem nos trazido aqui com muita paz, com muita alegria pra nós juntos adorarmos ao seu santo e poderoso nome. Que bom que nós estamos juntos. Que bom que o Senhor nos concedeu esse privilégio. Louvado seja Deus. Como diz a palavra, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que versículo lindo. Que coisa gostosa. Aqui em Araçatuba já deu uma amenizada no calor, né? Que tava quarenta grau, trinta e oito, trinta e sete grau, trinta e seis, agora deve tá uns vinte e oito, vinte e nove, trinta, por aí. Já deu uma refrescadinha. Não foi muito, mas graças a Deus melhorou bastante. Bom dia, Gi. Bom dia, Betão. Ô, Betão da Cachuleta. Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Oxê. Ô, glória a Deus. Que povo lindo. Como é bom nós estarmos aqui louvando a Deus. Que privilégio, gente. Vocês nem calculam tanto que é importante nós começarmos o dia na presença do Senhor. É uma coisa maravilhosa. Vou ter certeza que o dia inteiro vai ser de bênção para as nossas vidas. Eu tive um dia abençoado, graças a Deus. Pela manhã eu levantei bem cedinho, sete horas. Fui levar minha esposa ao médico. Voltamos e eu fiquei em casa o dia inteirinho, mas sentindo aqui a presença de Deus, sendo abençoado. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é o nosso eterno e poderoso. Louvado seja Deus. Deixa eu botar aqui um fundinho musical, né, gente? Ninguém merece ficar sem uma musiquinha aqui, não. Deixa eu ver aqui. Fundo musical. Cadê? Glória a Deus. Eita, acho que não tá enxergando nem nada aqui, né? Por aqui, essa aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu tô com o caderno na mão aqui, gente. Pra nós lermos as pessoas que vão receber as nossas orações. E Deus vai abençoar a vida dessas pessoas. Eu quero orar pro Tiva, o meu cunhado lá do Ceará. Pra Bia, sua esposa. E pras minhas sobrinhas, né, as filhas dele. E todas, né, Thayada. Tiva, bom dia. Que Deus te abençoe. E você e a Bia. Vamos orar pra Urita e pro Careca. Vamos orar pro Pito. Vamos orar pro Ivinho, pro Daniel. E vamos orar pra toda a galera lá do Rio de Santa Rosa. Que Deus abençoe aquele povo lindo e maravilhoso. Eu quero ler aqui o nome das pessoas pra quem nós vamos orar também. A Dejanira, o Cícero, são os meus cunhados lá de São Paulo. Cunhado do Tiva também, gente. Do Francisco. A Daiane, a sobrinha. O Márcio, o marido da Daiane. A Dejane, o Bruno, são a esposa e marido. A Ágata, é neta, né, o Enzo, neto. O John Lennon é filho. Pro Heitor, pro Lucas, pra Aninha, são crianças vizinhas. Pro Beto, pra Gilane, pra Caroline, pro Gilberto, pra Simone, pro Samuel, pra Letícia, pro Diego, pra Eliane, pra Graziele. Pra Isadele, pra Renata, pra Rafaela, pra Lia. Vamos orar pra Cláudia e pro Praça do Bom Dia, meu capitão. Vamos orar pro Bruno, pra Milena, pra Camila, pra Sandoval, pra Débora Regina. Vamos orar pro Osmar, pra Lucilene. Vamos orar pro Valdecir, pra Alice, pro Guilherme, pro Antônio, pra Suzana Guerreiro, pra Jamile, pro Marcelo, pra Fernanda, pra Cauane. Vamos orar pra Ângela Rodrigues, pro Kreber, seu esposo, pra Cris, pro Valdecir, pra Claudete Souza, pro Serginho, pra Vera, pro Jonan. Pra Ana Beatriz, pra Gabriela, pro Teixe, pro Pedro, pra Marília, pro Alexander, pro Antônio Bento, pro Antônio Filho, pra Edilene, pra Gersino, pro Daniel, pra Thaís, pra Silvana, pra Glória, pra Cristina, pra você que está aí conectado. Pra Pastor Jaime, pra nossa irmã Mara, pra Pastor Gil Lindo, pra nossa irmã Maria Raimunda, pra todos que estão conectados. Bom dia, Mike. Bom dia, Luiz Cardoso. Glória a Deus. Quem mais que está por cá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos os amados. Nós estamos aqui pra cumprir a palavra de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E nós estamos aqui então pra pregar o evangelho. Tenho certeza que alguma das pessoas ouvirão e entenderão que só Jesus é o Salvador. que nós estamos aqui pra pregar o evangelho da salvação, o evangelho da paz. E acredito que todos que ouvirem a palavra de Deus serão salvos. O que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Eu quero ler aqui no livro de Filipense. Capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz assim. Para que o nome de Jesus se dobrasse todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. É no nome de Jesus, todos os nomes nos céus, na terra e debaixo da terra, tem que se curvar o nome de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Tem aquelas pessoas que lembram lá, quando fizeram o decreto, o rei fez o decreto, que todo mundo deveria se curvar diante da estátua de Baal. E os servos de Deus não se curvaram. Vocês lembram disso? Então, só que às vezes tem muitas pessoas que é pelo contrário. A palavra de Deus diz que todos os nomes deverão se curvar. Todos os nomes lá do céu, está no céu, hein? Está na terra e debaixo da terra, tem que se curvar diante do nome de Jesus. É. Oi, Bianquinha. Obrigada aí, gente. Ajuvovoquim, por favor. Tec-tec na telinha. Hein? Bianquinha é um amor. Essa menina é abençoada. Eu quero agradecer a todos que estão já conectados aí pra falar comigo. O meu bom dia, acho que eu já dei bom dia pro Mike, não deu? Dei? Bom dia, bom dia pra todos vocês que estão aí ligadinhos com Deus através da live. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aqui pra fazer a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, eu glorifico a Deus por esta madrugada estar aqui juntos nesse domingo tão abençoado. Um dia de adoração. Um dia de irmos na casa do Senhor adorar a Deus. É um dia de um encontro dos salvos. Então, nós já estamos, já desde manhã, começando o nosso dia aqui juntos, adorando o nosso Criador. É muito bom nós estarmos juntos. Cadê o pessoal aqui do Facebook, hein? Cadê? Vamos compartilhar a live aí, gente. Vamos ajudar aí a trazer essas pessoas pra louvar a Deus. A minha esposa fica brava porque ela fala assim, você fica coçando a cabeça e depois o Face coloca você com a mão coçando a cabeça na capa. Mas eu não tenho tempo de editar, então, do jeito que ele estiver, que seja feito. E amém, Jesus. E vamos pra frente, pra trás tem gente. Bom dia pro meu filhão Gersinô. Que Deus abençoe a tua vida aí e todos os nossos amados irmãos. Bom dia, Patrícia Moraes. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu louvo a Deus. Eu quero que nessa madrugada você seja abençoado com a sua família. Basta você crer no poder de Deus e no poder da oração. Não se esqueça de orar pro Daniel aí, que o Daniel também é um abençoado que precisa das nossas orações. Vai passar por um procedimento cirúrgico. E com certeza Deus já está no controle. Deus já está abençoando a vida dele. E ele vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amados, coloca aí o copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos, as chaves. E nós estaremos orando. E apresentando esses objetos nas mãos do Senhor para que ele consagre. Também estaremos pedindo, a graça de Deus é um são, para o copo com água. Para que você tome essa água ungida e seja curado, e seja abençoado, seja protegido em nome de Jesus. Bom dia pra minha irmã Tereza. Que bom que ela está aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã. Só que nós dois na família agora de irmão, né? Eu e ela. Mas graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. Os demais, nós somos felizes porque eles seguiram o seu destino lá no alto. Mas nós sabemos pra onde foram, né? Porque eles eram tementes a Deus. Eles eram batizados. Eles eram filhos de Deus. Isso é que nos interessa. Isso que nos basta. Então, meu carinho aí pra minha irmã Tereza e pra todos os meus sobrinhos, né? Os filhos dela, os outros sobrinhos. Eu tenho sobrinhos para tudo que eu até canto, que você imaginar. Tem sobrinhos lá na Suíça. Lá em Lins. Lá em São Paulo. Eu tenho sobrinhos lá no Pernambuco. Lá no Ceará. Tem sobrinhos pra todo lado. E aqui em Araçatuba. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que sejam todos meus familiares abençoados. Eu tenho gente pra todo lado que são meus filhos, né? Esses filhos que Deus me deu aí. Pessoas abençoadas. Pessoas maravilhosas. Deixa eu dar meu carinho aqui pra Ivanilde. Ivanilde, beijo, beijo aí no seu coração. Estou sentindo saudade da Ivanilde e do Marcos na igreja. Faz tempo que eles não aparecem. Vamos pra igreja, Ivanilde. Deus tenha uma benção especial pra vocês lá. Em nome de Jesus. Bom, gente. Nós vamos já estar orando. E nessa oração... Marineide, bom dia. E nessa oração, eu quero deixar aqui o meu pedido a Deus. Pra que Ele te abençoe. Pra que Ele abençoe a tua casa. Pra que Ele abençoe a tua família. Pra que você seja um instrumento, um vaso. Mas mãos do Senhor. Falta bastante gente no Face. Tá faltando a Joélia. Tá faltando a Débora Rana. Tá faltando a Jesco Rana. Tá faltando a Dália, o Valdir. Gente, se eu for falar aqui, dá mais de 30 pessoas que estão faltando na live. Mas acredito eu que quando eles estiverem com mais disponibilidade, eles vêm aqui orar com a gente. Porque nós vamos estar aqui. Deus é tão bom que Ele nos dá a vida. Ele nos dá a graça. Ele nos dá a unção. E nos dá o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui. Eu sempre digo, você não está aí por um acaso. Você não está aí porque você quer. Você está aí porque Deus lhe trouxe aqui. Pra encontrar com Ele nessa live. É uma live que tem a intenção e a objetividade de orar em teu favor. Em favor da tua família. E se você crer, você vê a glória de Deus. A nossa intenção é te abençoar. E com certeza ser abençoado também. Porque a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Quando nós damos, o Senhor nos retribui. Quando nós fazemos o bem, nós colhemos o bem. Então, nós estamos aqui pra isso. Pra abençoar a tua vida, a tua família. Abençoar o teu dia. E você vai ser mais do que abençoado em Cristo Jesus. Vamos lá, gente. Vocês que estão aí no quadro. Tec, tec na telinha, hein? Vamos que vamos. Sobe a live aí. Vamos subindo. Vamos subindo. E pra você aqui do Face, a minha amada madrugada com Deus. Minha família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Gustavo, meu filhão. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Tu sabe que você mora no meu coração. Você é o Cheu Mike. Também o Gersinho. Povo lindo, abençoado. E aqui no Face, né? Todos sabem que moram no meu coração. Somos uma família. E somos abençoados por Deus. Principalmente essas crianças que vêm orar comigo. Principalmente essas crianças que vêm agradecer a Deus por mais um dia de vida. Que coisa linda. Que coisa magnificante. Coloque aí o seu copo com água. A peça de roupa de alguém. A fotografia de alguém. Os documentos seus ou de alguém. Coloque aí a chave do carro, da moto. Que Deus vai abençoar a tua vida. Parece que é uma coisa. Toda vez que eu começo a live, quando não dá tosse, com vontade de tossir, coça a cabeça, coça o ouvido. Ai, meu Deus do céu. E a gente vai tentando não coçar, mas tem hora que é insuportável. Tem que meter o dedo lá. E depois esses engraçados do Face, pega e põe na capa lá do YouTube. E põe na capa bem a hora que você cursou. Eita povo abençoado. Não tem nada não. O importante é que Deus está conosco. Está nos abençoando. E vai continuar nos abençoando. Porque ele é bom. E a graça dele é infinita. Vamos orar, amados. Já colocaram aí. Já estão prontos para orar? Já estão prontos para ser abençoados mais uma vez? Então vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Pai eterno e bondoso, nós estamos aqui agradecidos por mais esse dia. Pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela nossa família, pelos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa, pelos nossos salários. Nós te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai eterno e bondoso, eu te peço nessa madrugada que o Senhor estenda as Tuas mãos santas, Tuas mãos de poder. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz sobre nós. A Tua graça nos basta, Senhor. O Teu amor é soberano sobre nossas vidas. E eu Te agradeço por estarmos juntos, Te adorando e Te servindo. Tu és um Deus poderoso, um Deus de amor e bondade. Tu és um Deus infinito. Tu és um Deus soberano. Meu Deus abençoa a vida dessa pessoa que ora comigo, a família, o lar, os filhos, os pais, os irmãos, os primos, os avós, os netos. Vai abençoando os cunhados, meu Deus. Estenda as Tuas mãos. Pai, aquelas pessoas que vão passar por procedimento cirúrgico, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Deus, coloca a Tua graça, o Teu amor. Abençoa, meu Deus. Manifesta o Teu poder, Senhor. A Tua misericórdia. Que o Senhor estenda as Tuas mãos santas e poderosas. Que o Senhor manifeste o Teu poder. Que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse povo que vem orar comigo. Por essas pessoas que estão na live. Muito obrigado, meu Deus, que o Seu nome seja glorificado aqui. Em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda o inimigo, a força do inferno, derruba todo o poder do diabo. Quebra a corrente de Satanás. Destrua toda a força do inimigo. A força ao contrário. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família. Pai, estenda as Tuas mãos santas, Pai. Tuas mãos de amor e bondade. Estenda as Tuas mãos, meu Deus. Protetora. Nos proteja nesse dia. Que o Senhor repreenda toda a força do mal. Afasta de nós os invejosos, os avarentos, os sushiquentos, os caluniadores, os falsos amigos, os acusadores. Leva, Senhor, pra bem longe de nós. Nos cubra com a Tua graça e com o Teu poder. Abençoa as nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso lar, a nossa família. Cubra-nos com o Teu sangue. Derrama da Tua graça infinita, do Teu amor. Leva a cura pra Edilene, Senhor. Abençoa todas as famílias que estão morando comigo. Estão sendo representadas aqui nesta live. Que o Senhor manifeste o Teu poder. A Tua unção, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome santo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está providenciando o de melhor pra nossa vida nesse dia. Eu creio que nós vamos receber. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu creio que o Senhor nos ama. Eu creio que o Senhor é o príncipe da paz. Eu creio que o Senhor é o Salvador Jesus Cristo. Eu creio, Jesus. Que o Senhor continua, meu Deus, abençoando as nossas vidas. Derramando a Tua unção, o Teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Pai eterno e bondoso. Que o Senhor entra na nossa casa. Tira toda a depressão, toda a ansiedade, todo o pavor, todo o medo, toda a enfermidade, todo o mal do nosso meio. Que o Senhor nos unja. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos receber, Senhor, a Tua gratidão. Que o Senhor, meu Pai, continue nos enchendo. Que o Senhor continue nos dando graça. Que o Senhor continue nos manifestando o Teu poder, Senhor. Que o Senhor manifeste a Tua unção bendita. Oh, Deus amado. Derrama da Tua graça infinita, do Teu amor, do Teu poder, para a glória e honra do Teu santo e poderoso humano. Que o Senhor abençoe quem está orando comigo agora. Ouça esse pedido. Responda agora, Senhor, com o Teu carinho e com a Tua bondade. Manifeste o Teu poder, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Todo-Poderoso. Que assim seja, meu Pai. Que o Senhor abençoe o Sidney e toda a Sua família, abençoando também todos que estão orando comigo. Que o Senhor visita a família de cada um nessa madrugada. Que todos recebam a graça, a bênção, a paz. Que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia de vitória para todos nós. Que esse dia seja um dia de paz para todos nós. Em nome de Jesus. Derrama do Teu poder, Senhor. Que o Senhor manifesta agora a Tua unção bendita sobre cada uma dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, quem está abençoando essa live. Abençoa, meu Deus, quem está orando comigo. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que nesse instante estão conectadas contigo através dessa live, meu Pai. Que o Senhor visita o coração de cada um. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para a glória e para a honra do Teu poderoso e santo nome. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua paz. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja no controle de nossas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Abençoa a todos, meu Deus. Abençoa os meus amigos do Quai. Abençoa a minha família do Face. Abençoa a todos nós. Que o Senhor nos estenda as mãos e nos encha de paz, de amor e sabedoria para a glória do Teu nome. E assim seja. Amém. Unge esse copo com água. Consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. E que o Teu nome seja glorificado agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Glória a Deus. Se você colocou a Tua água, olha, toma a Tua água com fé e agora acredita aí no poder de Deus, no poder da oração. Toma a Tua água com fé. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, mais uma noite nós recebemos a graça de Deus nessa madrugada. O nosso dia será uma benção. E aqui nós vamos continuar abençoando a vida dos amados irmãos com nossas orações. Que vocês tenham uma noite abençoada, protegida, guardada e abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Fique na paz, durma com Deus e beijo no seu coração. Espero você meia noite. Para junto nós orarmos. Amém. Amém. Amém.